Paulo César Cavalcante Farias era o homem de confiança do ex-presidente Fernando Collor. PC foi tesoureiro da campanha de Collor em 89 e frequentava a Casa da Dinda. Naquela época, PC Farias já respondia a 20 inquéritos e estava na lista negra do Banco Central por emitir notas falsas em nome de uma de suas empresas, a Tratoral. A primeira denúncia de tráfico de influência veio em outubro de 90, com Collor já na presidência. PC teria tentado forçar um empréstimo da Petrobras à VASP no valor de 40 milhões de dólares. A pressão terminou com a demissão do presidente da Petrobras, Luiz Otávio da Mota Veiga. Mas coube ao caçula da família Collor denunciar o empresário e o próprio presidente da República. Inconformado com a decisão de PC de investir no jornal concorrente do Gazeta de Alagoas, do qual era diretor, Pedro Collor revelou as contas de Paulo César no exterior e o esquema de corrupção montado no governo, com consentimento do presidente Collor. Foi aberta uma comissão parlamentar de inquérito no Congresso e as sujeiras começaram a aparecer. PC cobrava propinas dos empresários interessados em favores do governo e depositava o dinheiro em contas fantasmas abertas em vários bancos. Com o dinheiro, Paulo César Farias fazia as despesas do presidente Collor, incluindo gastos com alimentos e pagamentos de empregados da Casa da Dinda. Em junho de 93, PC foi condenado a quatro anos de prisão por sonegação fiscal. Ele teria deixado de recolher mais de um milhão e meio de dólares em impostos da Brasil Jet, empresa de táxi aéreo em que era sócio do piloto Jorge Bandeira de Melo. PC fugiu do país para escapar à prisão. Passou pela Argentina, Inglaterra, e foi parar na Tailândia, onde acabou reconhecido por brasileiros e preso em novembro do mesmo ano. Trazido para o Brasil, PC Farias foi levado para uma cela especial do batalhão de choque da PM em Brasília. PC só saiu de lá para o enterro da mulher, Elma Farias, que morreu de enfarte em julho de 1994. Seis meses depois, foi condenado novamente, agora por falsidade ideológica. A pena de sete anos em regime semiaberto, mais multa de 21 mil reais, não impediu que ele fosse transferido mais tarde para uma prisão de Alagoas, onde conseguiu alguns benefícios. Ganhou prisão albergue em troca de prestação de serviços comunitários, teve redução de pena e, por fim, ganhou direito até de dormir em casa.